Opa, hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, profissão youtuber, porto smash, airpods 2 e muito maaaais. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Sobre a enquete na câmera frontal, você já pode imaginar os três grandes grupos de respostas. Cocas que não usam ou usam com pouca frequência, Cocas que usam pro trabalho, pra fazer reuniões, meetings e Cocas que usam pra falar com a família. Porque videoconferência é uma coisa agressiva, você não vai fazer uma videoconferência pra telemarketing. Videoconferência cabe bem quando você precisa de um feedback, você precisa daquela leitura facial. Então, cabe muito bem com família, ver o rostinho de filho. Tem coca que faz todo dia depois do almoço, videoconferência com as filhas, falar com o familiar mais distante. Então, disparado, o maior uso foi o uso familiar, mega concordo com esse uso. O uso em trabalho mais restrito, eu até entendo o motivo disso, porque são poucas as pessoas que trabalham com reuniões. Talvez você receba as diretrizes do seu chefe, ele passa, seja por e-mail, passa numa reunião, você executa, entrega e assim vai. Na empresa, aqui no Brasil, a gente tem esse esquema de usar as coisas da empresa. Então, o papo vai acontecer pelo telefone da empresa ou vai acontecer por um Skype da empresa, ok? Ali vai rolar uma videoconferência, dá pra entender. Agora, eu achei que o número de pessoas que, olha, eu uso pouco, não uso mais, pode tirar a câmera frontal. Nem em selfie, eu tiro, eu achei que foi um número pequeno, existem, não é antissocial, palavra, né? Eu já cansei de falar aqui, uma coisa que eu odeio, eu peço comida pelo aplicativo e aí a pessoa liga. Não, olha só, aconteceu um problema. Tem que ligar mesmo, entendo isso, porque tem um prazo pra entrega. A questão maior é o despreparo de não ter retirado o produto da lista, não ter o mecanismo dentro do próprio aplicativo pra contornar essa situação. Eu achei que ia ter mais gente com esse punch, vamos chamar aqui de antissocial, com muitas ressalvas. Mas não, é possível dizer que o uso da câmera frontal é quase uma unanimidade entre os cocas. E estão querendo regulamentar a profissão, sabe de quê? De youtuber, youtuber vai ser profissão. Mas não é twitteiro, instagramer, snapchatter, não. Só uma profissão de youtuber. Esse é um projeto de lei que entrou na Câmara dos Deputados na semana passada. E é um baita contrassenso. Contrassenso num sentido anacrônico. Primeiro entender o seguinte, tem youtuber que é o youtuber pessoal. É aquele carinha que tem o canalzinho dele, de repente não ganhou ainda muita visibilidade, ou talvez tenha ganho visibilidade, mas ele opera sozinho, é ele e ele. Padrão coca-tech. Você tem um outro youtuber que ele é contratado dos veículos. Então, por exemplo, o site ABC, ele quer montar um canalzinho, então ele contrata um youtuber que vai ser a cara, vai apresentar o programa. Talvez ele até cuide de tudo, faça a edição ou não. Pense em mais coisas, ou talvez ele só cuide da parte da gravação. Talvez seja só o rosto. Ele pode ser um funcionário contratado. E aí, pelo projeto, a carga horária máxima de trabalho é 30 horas semanais, semanais, 6 horas diárias. Isso aí é pra tudo, né? Pra você gravar, pra você fazer a pauta, é o estúdio. Pra você fazer ativação social, né? Tem que mandar lá, twittar, não sei o que, interagir 30 horas por semana. Obviamente, não pode fazer nada que põe em risco a sua própria vida. Tem até o tempinho de descanso, tem o horário de almoço. Mas por que eu digo que isso é um anacronismo? A gente tá vivendo um momento onde a gente tá relaxando as relações de trabalho. A gente tá vivendo um momento onde a gente tá preocupado com a previdência. Você que tem uma visão mais de classe, né? Trabalhadores, aguenta aí a sua visão política. E olha o que tá acontecendo na sociedade. A gente tá, Uber é o exemplo disso, economia compartilhada. É o que eu digo, né? Cortando os atravessadores. Isso também tá refletindo no mercado de trabalho. É a tal modinha do empreendedor. Mas que, no final das contas, tá retirando do Estado, né? A gente tinha aquele Estado cuidador. E a gente tá vendo que ainda tem a previdência. A gente tá vivendo mais. Isso tá sendo... O próprio indivíduo tá resgatando essa possibilidade pra si. É a informalidade da economia. É o PJ. Você, politicamente, pode achar isso errado. Ah, não concordo. Mas é o que tá acontecendo. E isso chegou numa massa crítica que não tem mais volta. A gente tá indo pra um rumo onde tem menos Estado. Porque hoje você usa pouco os recursos do Estado. Você paga escola pros seus filhos, tem plano de saúde, seguro de casa, seguro do carro, né? Que seria a parte da segurança. Mas isso é errado. A gente precisa de serviços públicos. Não tô entrando na questão política. Concordo com isso. Mas é o caminho que a gente tá indo. E quando atinge uma massa crítica que a gente já atingiu hoje, não tem mais como voltar. O Uber... Não adianta mais proibirem o Uber. Que é, no final das contas, exatamente o que o governo faz com os táxis. Você quer ser taxista? Você não faz um cadastro lá no Coimptem, pagar a graninha e tudo mais. Mas você não vai num Uber chamado governo que autoriza você a ser taxista. Uber é a mesma coisa. Só que é uma empresa que faz isso. E isso aí tem o quê? Cinco anos. Na Copa de 2014 que chegou o Uber aqui no Brasil. Ok? A crise ajudou a popularizar o Uber. A galera que tinha carro, tava sem emprego. Fazia um bico com o Uber. Teve uma saturação. Enfim, tudo isso que você já sabe. Bacana que a gente esteja vendo o Uber como um reconhecimento. Não, é um profissional. É uma profissão você ser o Uber. Mas a regulamentação hoje é um anacronismo. Que nem você culpar Facebook ou qualquer outra rede social por qualquer coisa. Tem sim a sua responsabilidade. A gente tem que ver como é que vai ser feito isso. No caso do jornal, quando o jornal faz alguma besteira, tem o direito de resposta. Como é que acontece isso na rede social? A gente tem que resolver. E isso não é uma coisa que vem de hoje. Você pega todo o movimento dos anos 60, a influência musical, aquele esquema de autoajuda dos anos 90, o empreendedorismo hoje muito falado. Tudo isso vai contando uma historinha. E você se colocar de frente pra essa onda, você vai ser varrido. Você pode até olhar as eleições recentes com esse olhar. A gente não tá num momento de coletividade. A gente não tá num momento onde o outro tá metendo o bedelho nas nossas coisas. A gente quer ter a responsabilidade pelas nossas coisas. A gente tá individualista. A gente escolhe o que vai assistir na TV moderna, né? O Netflix, o YouTube. A gente escolhe o podcast que vai ouvir. Na hora que a gente quer, a gente dá pause. Aquele modelo tradicional de você entrar 8 horas da manhã e sair às 5. Ou, né? No caso aqui do YouTuber, são só 6 horas por dia. De 9 às 3. Isso acabou. Hoje em dia, no Coca-Tec, não tem um horário de Coca-Tec. Eu penso no Coca-Tec 24 horas por dia. Poxa, isso aqui é interessante. Vou comentar no cast. Ah, vou fazer um story sobre isso aqui. Poxa vida, vou preparar um cast específico sobre esse assunto. Aquele sonho, né? De ter uma vocação. Viver dessa vocação. A gente tá mais próximo disso hoje. Aquela coisa de, não, sou contratado. Tô vendendo aqui o meu cérebro. Tô executando uma função. Sou um empregado. Tô aqui, pura e simplesmente, apertando o parafuso. Hoje, na nossa contemporaneidade, não tá muito em alta. Claro que tem problemas. Claro que a gente vai se deparar com trocentos problemas lá na frente. Mas a solução não é olhar pra trás e adotar uma solução de 50 anos, 100 anos, 200 anos atrás. E o seu Tim Bernsley, o criador da internet, tá preocupado com o futuro da web, com o abuso, com a manipulação, o controle de dados. Ele num congresso em Londres, olha, maio de 2019, 50% da população mundial vai tá online, vai ter acesso à internet. E a gente precisa garantir, né, pelo bem da democracia, da ciência. A gente precisa de menos conflito. A gente precisa de menos manipulação. Eu lançou um manifesto, Magna Carta for the Web. Uma espécie de constituição pra internet. Onde os governos, e também empresas, mas pros governos, pra garantir que a população tenha acesso a toda internet, todo o tempo, com respeito à privacidade, de modo que ficar online, viver online, possa ser livre, seguro e sem medo. Especificamente que no Brasil, vale lembrar que a constituição veda o anonimato pra qualquer manifestação ou coisas do tipo. Proposta é boa. A gente tem que ter mais consciência. Mas, de novo, é a consciência pro indivíduo. Eu recebi um e-mail esses dias que eu achei mó legal. Era um e-mail de propaganda. E nas fotos, tinha negros. Eu achei bacana pela diversidade. Não recebo muitos e-mails assim. Me chamou a atenção. Falei, caraca, que bacana. Estamos ficando mais conscientes. Só que não. O meu e-mail, ele chegou errado. Alguém usando o meu e-mail e olhando com mais detalhes, você via que estava mirando numa determinada classe social. Ou seja, targeting, segmentação, existe, manipulação. Tudo aquilo que a gente comentou ontem. Não é um problema com o Facebook. A gente tem que evoluir como sociedade. Como seres humanos. E isso, né, você sabe, leva tempo. Algumas medidas ajudam. Por exemplo, o Chrome, agora, na versão 71, vai bloquear aqueles anúncios, aqueles pop-ups que fazem redirecionamento. Tentando manter, digamos, uma web mais saudável. Só que, eu estava até conversando sobre isso no final de semana. Se fazem esse tipo de estratégia, é porque funciona. Mas a internet, como um todo, tem que ser um ambiente mais saudável. Lá, os bolinhos, o Instagram está testando o School Stories. Um lugar seguro e divertido, claro, para as crianças. Para não ter aquela preocupação de bullying e coisas do tipo. Preocupações de um mundo moderno. Temos um novo chefão na Anatel. Esse é o Leonardo Euler. Já está na Anatel desde 2005. Portanto, a gente pode dizer que é um presidente de casa, né? Com um histórico. É importante, porque ele vai ficar no cargo até 2021. E é quando a gente vai ter que decidir as questões de 5G. Ele vai ser o responsável pelo 5G. E tem a questão também da banda larga fixa. Desde 2016. Que tem, né? Ó, não pode colocar limite. Mas a Anatel ficou de se pronunciar oficialmente em 2019. Coisa que vai cair no colo dele também. Nesse momento, seu Leonardo Euler, ele é contra a colocação de franquias, de limites. Mas, né? Isso aí pode mudar. Depende aí dos lobbies. Tem também a questão da lei geral de telecomunicações. Onde uma operadora não vai mais precisar de uma concessão pública para operar aqui no Brasil. Só uma autorização. Mexe com a competitividade. Mexe com a concorrência. Mas não mexe com a nossa vida. O nosso uso de internet e telefonia de uma maneira mais direta. Na Intel, você achou uma nova falha nos processadores. Em tese, pode afetar também a AMD. A Intel falou, ó, você aí pode pegar também a AMD. A AMD falou, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Parece com Meltdown Spectre. Não tem como você corrigir. É uma falha de design. Você pode construir softwares. Enfim, aquilo tudo. Tá no Hyperthreading. De Apple pintou, digamos, Anatel do Bluetooth e o Bluetooth SIG, uma certificação dos novos AirPods. A revisão deixa de ser 1.0, passa a ser revisão 1.1 e se conecta usando o Bluetooth 5.0. Que, em tese, vai te dar um alcance maior. Vai reduzir o consumo de bateria. Qualidade do áudio vai ser a mesma. Benchmark do 10R. Ali, colando junto, até ultrapassa um pouquinho, mas pra dentro da mesma ordem de grandeza. Dos demais iPhones, do 10S, 10S Max. Não fica devendo nada. Talvez, até, de repente, você pode pensar o fato da tela ser um pouco diferente, ser virtualmente mais rápido. Mas tá dentro da ordem de grandeza, né? Benchmark não deve ser elevado a ferro e fogo. Tem que ter uma folguinha. Bateria é a maior duração. Ainda que a tela seja LCD, que gasta mais do que OLED, tá durando mais. Durando mais que o 10S Max. Ou seja, é um coloridinho, né? É o iPhoneão. Não é nada aquela coisa de capado, de restrito, de limitado. Não. É fone completo. O WatchOS que tava brincando, já apareceu uma versão 5.1.1, em tese, resolvendo esse problema. Pra você que é desenvolvedor, tem uma API pra você se conectar na App Store, né? Pegar os dados da App Store, fazer as suas automações, né? O seu fluxo, provisionamento, relatório, convite de teste pros usuários. Vou colocar o link aqui nas notas do episódio. E pra encerrar, mais algumas coisinhas. A Oppo, que tava vindo pro Brasil ou não, que não era oficial. E era Paraguai, Emirados Árabes. A loja paraguaia fechou. Então, definitivamente, sem Oppo aqui no Brasil. O Mate 20 Pro da Huawei tá com vazamento de luz. Sai uma luz esverdeada das bordas. Quando o teu iPhone buta, se for LCD, iPad também, Mac também, OLED não. Você vai ver que nos cantos vai ter uma luminosidade diferente, uma intensidade diferente. A tela tem que tá preta pra você perceber. A Yangnu, chinesa, que faz aqui no Brasil, tá relativamente famosa pelos iluminadores LED. Tem umas coisinhas. Tem lentes também, mas tem umas coisinhas aqui no Brasil da Yangnu. Ela tá lançando uma câmera 4K, aquelas sem espelho, mirrorless. 4K, rodando Android e que suporta as lentes da Canon. E por último, você que curte a franquia, o jogo Diablo, saiba que tá chegando pra iOS e Android. E assim, gastando 1.2TB por mês na banda larga fixa. Alô, franquia, eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, cê sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Cocatec está presente em todas as redes sociais. Youtube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br Assine o podcast. Cocatec. Cocatec.